Isso é raro, né? E falou... E põe em casa, né? Põe em casa? É um pouco, né? Parece que é um pouco mais. É um pouco mais do que um pouco. É um pouco mais do que um pouco mais do que um pouco. É um pouco mais do que um pouco.